Eu caminhava cantando, a rua guiava meus passos Na curva da Vemileira, eu vivi no Embaraço Passava da meia-noite, não me lembro bem a hora O meu corpo arrepiou, o coração pulou pra fora Um homem de capa preta pediu a minha viola O sujeito foi falando, sem levantar a cartola Ouve esse meu desafio, levo sua alma embora Saia fogo em seus dedos quando fazia o pontar Era difícil vencer o desafio do diabo O medo eu tirei força, rezei e fui ajudado Uma luz desceu do céu, o cão fugiu assustado Quando no meio da luz, ouviu esse boteado Para te ajudar, violeiro, o Deus foi designado Aquele vulto falou, pode ficar sossegado Quando perguntei seu nome, eu fiquei lisonjeado Respondeu, sou o Tião Carreiro e vou ficar sempre do seu lado Aquele vulto falou, eu fiquei lisonjeado Aquele vulto falou, eu fiquei lisonjeado